Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, testezinho de mais uma configuração bacana. Antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Também convido a vocês a participar aqui do canal de promoções do Telegram, onde sempre eu estou publicando aqui as melhores ofertas. Então entra lá e fica lá, que sempre quando postar uma promoção você vai ser notificado. Caso você não tenha o Telegram, eu também publico essas ofertas aqui na aba comunidade de promoções do YouTube, mas recomendo você ficar no Telegram, que ele notifica sempre em imediato. Então vamos lá, a configuração do teste é a seguinte. Xeon 2690v4, 14 núcleos, 28 threads. Ele opera aqui a 3.2 GHz. A placa-mãe que eu estou usando com ele é a MR9A da Maquinist, mas você pode usar também naquela QI da D4, aquela placa branquinha. Estou com 16 GB de memória aqui em Dual Channel e baixei a latência aqui para 14. E a placa de vídeo é a RX 6600, plaquinha aí custo-benefício que você encontra no Brasil. E, bom, também estou com o Rebar habilitado, como vocês podem ver aqui. E essas placas X99 aí, elas estão vindo com a BIOS mais atualizada, né? A maioria que já vem com o Rebar ali para você habilitar na BIOS. Então é isso, pessoal. Agora eu vou fazer todos os testes aqui e daqui a pouco eu volto. Primeiro game do teste, BF2042. Estamos rodando o game aqui em HD, preset do baixo e o campo de visão está em 105. E aqui no BF tivemos uma média, ficou ali entre 120 a 130 quadros. A gente está conseguindo aí rodar acima dos 100 FPS. Essa plaquinha está ali praticamente no seu uso máximo. E o processador, né, ele é um 14 barra 28, BF usa muito o processador. Para vocês terem ideia ali, ó, está 60% de uso. Então é um processador que tem uma boa quantidade de núcleos e threads aí para jogar o BF2042. E o jogo está fluindo muito bem, como vocês podem ver aí na gameplay. E é isso, vamos partir para o próximo game. Próximo game, Warzone 3. Estamos rodando o game aqui em HD. Preset está no preset do básico, que é o baixo do game. E o FOV está em 120. E aqui no Warzone a gente teve uma média aí de 123 FPS. Então estamos aqui com a média bem bacana. Desempenho está ótimo. E a nossa plaquinha ali no seu uso máximo. Desempenho está ótimo. Desempenho está ótimo. Próximo game, CS2. Estamos rodando o game aqui em HD. Preset dual. Esse tem um gráfico simples, então eu deixei no alto mesmo. Até porque vocês vão ver ali que a gente está tendo uma média de 152 FPS. E a nossa placa está sobrando um pouco. Está ali cerca de 70% a 80% de uso. Então, nesse jogo aqui é muito difícil. Qualquer Zion levar a placa 100%, né? A não ser a RX 580. Do restante, eu preciso aí de uma placa de um processador bem mais moderno para poder extrair o máximo do CS2. Até a próxima. Vamos lá. Próximo game, God of War. Estamos rodando o Game King, o HD, o preset está no preset praticamente ultra, só as sombras eu coloquei no alto para a gente poder atingir sempre acima dos 60. E aqui no God of War tivemos uma mediazinha de 72 FPS, podem ver ali a nossa 6600 ali, o seu uso máximo, o zion está ali cerca de 20, 30% de uso e frame time está bem bacana. Vamos lá. Vamos lá. Próximo game, Resident Evil 4 Remake, estamos rodando o game aqui em Full HD e o preset tá quase tudo no máximo aí, a única coisa que eu desliguei foi o desfoque de movimento, o restante tá tudo ligado aí. E o que deu pra colocar no alto eu coloquei, e aqui no 4 Remake, nessa partezinha do labirinto, que é o lugar que mais cai o FPS, a gente teve uma mediazinha de 68 FPS, então mais adiante o FPS sobe bastante, então na parte mais crítica aqui do meu teste, ficou na casa do 68 FPS. Podem ver, 6600 no seu uso máximo, e o Zion tá ali cerca de 18, 20% de uso, tá bem bacana o desempenho, e rodando muito bem aí o 4 Remake. Próximo game, The Last of Us, e estamos rodando o game aqui em Full HD. Também tô usando aqui o FSR3, no caso eu tô utilizando ali o Native AA, que mantém a resolução nativa do jogo, e a geração de quadros. E o preset tá no preset do alto, e aqui no The Last of Us tivemos uma mediazinha de 82 FPS. Tá conseguindo rodar aí tudo no alto, na casa dos 80 quadros, que ficou bem bacana. Mais uma vez ali, nossa plaquinha tá sendo bem utilizada, esse jogo aqui ele é bem mal otimizado, você pode ver que o Zion tá ali o uso de 40, 50% de uso, um 14, 28, mas mesmo assim tá muito bacana aqui o desempenho. Pelo menos saímos da chuva. Que merda! Mais soldados! O alvo ainda tá tonto, senhor! Acho que não nos veem. Entendido. Em seus veículos! Fiquem nas sombras. Tess, por aqui, por esse cano. Acho que podemos passar por aqui. Não se encontre. Uou, 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 espere, espere! Nossa! Chamamos! Vamos voltar pra parede! Por aqui. Se formos pelo centro, chegamos ao Congresso antes do amanhecer. Esperamos. É assim que esses prédios são de perto? Eles são tão altos. Então, o que aconteceu aqui? Ahn, que diabos foi isso? Tess, você ouviu isso? Ouvi. Mas parece que veio de longe. Merda! Próximo game, Alan Wake 2. Estamos rodando o game aqui em 1440p. Tô com FSR 2 em desempenho. E o preset tá ali entre baixo e médio. E aqui na Alan Wake tivemos uma médiazinha de 41 fps. Ficou bem bacana ali, rodando na casa dos 40. Dá pra você zerar o game tranquilo. Lembrando que essa parte da floresta é a mais pesada. Depois o game na parte da cidade com Alan fica na casa dos 60. Mas você também tem a alternativa de usar o mod FSR 3 que eu já postei aqui no canal. Eu vou deixar o link pra vocês do vídeo. Se eu não deixar no final do card, vai estar no primeiro comentário fixado o link dos vídeos. E tá aí. Com o mod, tô com o game ali em Full HD. Tô com o DLSS em qualidade. E a geração de quadros ligada. E o preset, a gente já deu pra colocar no médio. E com esse preset, a gente teve uma médiazinha já de 68 fps. Então a gente já tá conseguindo rodar bem melhor aí. Quase 70 quadros. E utilizando aí o mod FSR 3. Próximo game, Horizon Forbidden West. E estamos rodando um game aqui em Full HD. E o preset tá num presetzinho personalizado entre médio e alto. Vai estar passando pra vocês aí. E aqui no Horizon, tivemos uma médiazinha de 61 fps. Então a gente tá rodando bem acima dos 60. Também eu tô gravando, então eu tenho uma percazinha de 3 a 5 quadros. Mesmo assim, a gente tá mantendo aí acima dos 60. Quando chegar ali a geração de quadros do FSR 3, aí a gente vai conseguir bem mais fps. Mas mesmo assim, de forma nativa, a gente já consegue aí manter os 60 quadros. A gente vaifather bem, vamos ver só com isso. Sounds não assim. Não, não sim. Não, não é isso. Estou gravando. Então, classicamente. Próximo game, Ghost of Tsushima, e estamos rodando o game aqui em Full HD. O preset, nem estou usando geração de quadros, nem FSR 3, e o preset está quase tudo no máximo, só tive que baixar algumas coisas ali para a gente conseguir rodar na casa dos 60. Aqui no Ghost, sem necessidade de geração de quadros, a gente já está rodando o game aqui na casa dos 68 quadros, então ficou muito bacana. A placa está no uso máximo, o Zion está praticamente dormindo, esse jogo não existe tanto de processador assim, mais GPU, e a 6600 está dando conta do jogo praticamente no Ultra. E aí E aí E aí Não, 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 não. Próximo game, Hellblade 2, estamos rodando o game aqui em Full HD, também estou com o FSR ali em AA nativo, ou seja, ele vai manter a resolução nativa Full HD e o preset está no preset do baixo. E com esse preset a gente teve uma mediazinha de 38 FPS, ou seja, dá para você rodar em Full HD nativo no baixo, beirando os 40 FPS ali tranquilo e dá para você zerar jogando no controle. E agora eu vou fazer uma modificação aqui nas configurações, eu vou mudar ali o FSR 3 de AA nativo para FSR 3 em qualidade. E aí vocês vão ver que agora a gente vai estar rodando ali na casa dos 50 a 55 quadros, então beirando os 60 FPS e a gente não perdeu tanta qualidade gráfica assim. Então se você quiser rodar próximo dos 60, você pode fazer esse procedimento aí e colocar o FSR em qualidade. E também tem a alternativa para quem quiser, eu postei o vídeo recentemente de você usar o mod FSR 3. Então agora eu vou ligar aqui o DLSS, vou colocar em o DLSS ali, a geração de quadros e também vou colocar em qualidade média o jogo. E aí com essa configuração a gente ficou na casa dos 60 FPS aí, então a gente está rodando agora o game em qualidade média na casa dos 60 quadros com a 6600 aí utilizando o mod FSR 3. Então você tem essas três alternativas aí e fica muito bom você rodando em qualidade média, o game fica muito bonito usando o mod aí e o DLSS. E aí e aí Bom pessoal, voltei, então vocês conferiram todos os testes e falando sobre o consumo total dessa configuração ficou ali na casa dos 330 watts, então uma fonte de 500 watts de boa qualidade já vai dar conta de toda essa configuração falando sobre o processador, processador excelente, levou a 6600 ali praticamente em todos os jogos somente no CS2, mas CS ali só os Ryzen 7000 que vai muito bem nele mas de qualquer forma a gente conseguiu jogar com uma boa taxa de quadros, acima dos 100 e os outros jogos levou ali com tranquilidade e a 6600 é uma plaquinha excelente, uma placa econômica e com uma boa performance tirando o Nolan Wake e o Hellblade que são jogos bem pesados mas você usando ali o mod FSR3, você vai conseguir jogar de boa ali todos os jogos e ficou muito bacana o desempenho e vou deixar links para vocês na descrição caso não tenha mais links da MR9A ali, porque dificilmente ela fica abaixo dos 50 dólares eu vou deixar link para vocês daqui da D4, branquinha, que dá para você usar esse processador aqui tranquilo e o bom que esse processador caiu o preço dele né, porque ele está na faixa dos 230, 240 reais com imposto e é um excelente processador, um monstruoso mesmo pessoal e é isso, vou indo nessa, dúvida deixa nos comentários sempre que possível eu respondo vocês e até o próximo vídeo ou teste e fui e fui